Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente detalhes aí do setor policial. A gente já começa falando, infelizmente, Alfredo Neto, de mais uma morte no trânsito aqui de Três Lagunas. Infelizmente, uma tragédia registrada ontem à tarde aqui na cidade. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Infelizmente, Ana, mais uma família de luto, mais um saldo negativo pra essa rodovia que é aclamada pela duplicação e ainda, infelizmente, uma vida com tudo para realizar ainda, com o futuro a ser construído. Infelizmente, foi ceifada de uma forma trágica no final da manhã de ontem, começo da tarde, após uma colisão frontal entre uma motocicleta Honda CG150 contra um caminhão no início da BR-262, no quilômetro 13. Por volta de 11 horas e 50 minutos, o corpo de bombeiros, o SAMU e a polícia militar foram chamados para comparecer, Ana, na famosa curva do 80, aonde fica o início da BR-262, o trecho da rodovia, saindo de Três Lagunas para quem vai sentir do capital, Campo Grande. Após passar pela rotatória, que fica no bairro Vila dos Ferroviários, aonde se inicia a Avenida Rafael de Aro, para quem vai para Campo Grande, existe uma curva acentuada à direita. Após sair da rotatória e fazer essa curva, o Semilton do Prado Filho, que iria completar 22 anos, não conseguiu fazer a curva, acabou colidindo frontalmente contra um caminhão que fazia o sentido Campo Grande e Três Lagunas, acabou indo a óbito no local por conta das lesões graves e, infelizmente, a situação ficou ainda pior por conta do derramamento do combustível e a moto acabar explodindo e passando esse fogo para o corpo do Semilton, que estava caído ao solo. O corpo de bombeiros foi ao local, depois de conseguir apagar as chamas, preservou o local para o trabalho da perícia. Perícia que foi até o local, depois de fazer todos os levantamentos, liberou o corpo para o Imol fazer o trabalho de necropsia e liberar para a família fazer o velório e o sepultamento. Semilton era uma pessoa querida entre vários conhecidos aqui de Três Lagunas, tinha amigos nas redes sociais e acabaram fazendo aí as postagens de lamento por conta da morte precoce desse jovem e, infelizmente, jovem esse ano aqui partiu deixando um casal de filhos pequenos para trás. Rapazes, esse cabeleireiro com o futuro tudo para frente, que, infelizmente, acabou perdendo a vida de uma forma trágica após esse acidente no início da tarde de ontem, Ana. Infelizmente, né, Alfredo Neto, nós deixamos aqui toda a nossa solidariedade, nosso sentimento para os familiares desse jovem. Meu Deus, que tragédia!